E aí pessoal, beleza? Niko Karlov quem está falando No vídeo de hoje de The Division Uma super dica Na verdade vou mostrar pra vocês aí A Build Tank mais foda Para ser usada aqui na Dark Zone Se você quer sobreviver na Dark Zone Com mais facilidade Conseguir aí mais XP Derrotar os boss facilmente Essa é a Build Tank mais foda que existe Vou entrar aqui no menu Para vocês verem qual é a Build Tank que eu utilizo Claro, você possa se dar bem utilizando uma outra Mas essa aqui eu diria que se adequa A maioria dos jogadores, beleza? Olha só, vamos pular aqui Habilidades, vamos direto pra talento Talento Na parte de talento, pessoal Vamos usar aqui em cima na ala médica Aqui na parte médica Vamos usar o kit de adrenalina, tá? Esse kit de adrenalina aqui Você vai usar ao perder pontos de vida, né? Ou seja, Dark Zone Você perde muita vida E aí você ainda vai receber uma sobrecura, ok? Vamos selecionar aqui também O salvamento crítico Que você usa um kit médico quando tiver pouca vida E vai te aumentar a resistência ao dano inimigo aí Durante 10 segundos A resistência vai diminuir o dano do inimigo em 40% Tranquilo? Tecnologia que não vamos fazer nada, tá? Vamos aqui para a parte de segurança Mãos firmes Entre uma cobertura e outra O dano do inimigo vai ser reduzido em 25% Durante 10 segundos Prestem atenção nessas duas Nesses dois itens aqui Porque Entre uma cobertura e outra Você vai ter 25% De dano Reduzido durante 10 segundos Dark Zone É intenso O combate é frenético Principalmente lá Na Z5 É muito foda E aí o que acontece Você vai estar sempre se movimentando De uma cobertura a outra Esses 10 segundos aí Podem ser duplicados Triplicados E aí você vai ter Muita resistência Aliado Ao Em movimento Porque quando você está matando o inimigo Em movimento Outros inimigos vão estar Atirando em você E aí você vai ter Aí Uma redução ao dano De 30% Durante 10 segundos Se você está em movimento Matando o inimigo E passando de uma cobertura a outra Somem isso E vocês aí terão 55% De redução De redução do dano Em inimigo Durante 10 segundos É muita coisa É coisa Pra caralho Porque na Dark Zone Você precisa Tá vivo Ok Feito a parte de talentos Vamos pular aqui Olha só Fala Métrica Não vamos usar aqui Em habilidades Vamos usar aqui A torreta Com a modificação De arma de choque Porque ela vai disparar Um dardo Elétrico No inimigo E ainda vai Ainda vai paralisar ele Causando assim Um choque Aos possíveis Que estão ali Próximo Tá Ou seja Ela vai disparar O dardo Vai causar dano Ao disparo E ainda vai Eletrocutar ele Deixando ele ali Alguns segundos Paralisado Que aí você consegue Tá Efetuando disparos Nele Beleza É muito boa Essa modificação É a melhor Que tem aqui Pra torreta Outra coisa Vamos usar aqui A mina guiada Com a explosão Aérea Cara A explosão Dessa mina Aqui é algo Surreal É muito louca Mesmo o efeito E o que acontece Ela dá O dano Na explosão E ainda Lança Partículas Incendiárias Que causa danos Aqueles que estiverem Próximos Ou seja Sempre estão em grupinhos Ali os inimigos Muitos deles Vão tomar dano Ao mesmo tempo Beleza E aqui na parte De especial Vamos usar o elo Da sobrevivência Porque ele vai Aumentar aí O dano A resistência Ao dano E velocidade Do usuário Aliados próximos Ou seja Você vai ganhar aí Resistência A dano E ainda vai Aumentar a sua agilidade Você vai conseguir Se movimentar Mais rápido Tá Essa daqui Sem dúvida É a best tank Building Que você pode Usar Na dark zone Relembrando Cada um Tem um estilo De jogo Cada um Tem a sua Particularidade Em fazer O setup Aqui Mas essa daqui Testem É a mais Foda que existe Vocês vão Quase que ser Invencíveis Tá Claro que As vezes Acontece uma coisa Ou outra Que você acaba Morrendo Mas com essa Build Aqui Vocês serão Muito Fodas Testem Comentem aí No vídeo E me digam Se o resultado Foi esse Pra falar Em testar Vamos testar Né Não adianta Só mostrar E vamos testar Com inimigos Um pouquinho Fortes Né Cara Eu odeio Esse tempo Aqui Vamos ver Se eu acho Inimigos Por aqui Quero inimigos Fortes Quero inimigos Trinta e um Trinta e dois Vamos ver Não sei nem onde Que eu tô aqui Eu sabia Quando eu tava Sol Fica a noite Aqui Fica tenso Opa Escuto gritos Ah Por aqui Tem alguma coisa Vamos ver Aqui dentro Talvez Aqui Vamos entrar Aqui Talvez aqui em cima Não sei Opa Tô escutando vozes Tá por aqui Os caras Vamos lá Olha lá Vamos testar Primeiro A torreta Notem O que que ela vai fazer Olha lá Ele fica paralisado E aí você tem aí Um espaço de tempo Pra estar E tu ano de esparo Contra o inimigo Apartada Esta imbecil Está acabado Olha aí Bom já foi E agora Claro Olha o efeito Dessa Granada Ai carai Não é dessa granada não Porra Foi mal Vamos aqui Da mina Da mina E a arma Claro que o cara Foi bem esperto E conseguiu detonar ela Bem antes Mas se isso acerta Lá onde eles estão E aproveitando Olha lá Já começou a tomar dano Ali da granada Da granada Da mina E aproveitando Também pessoal Pra testar aqui A Vector Tá É a arma Mais foda Desse jogo Eu consegui ela Juntando créditos Fênix E adquirindo O Diagrama Tá Aí eu fabriquei A minha Vector Olha só Já tá cheia Aqui a minha Torreta Vou botar ela Na parte alta Aqui Colocar ela ali Olha lá O cara fica paralisado E aí achando que você Nossa Tem alguém atirando Aqui atrás Uuuh Quase que eu fui pro saco Mas não Ok Vamos ver Onde que tá o cara Ah Ali São vivais Então vai rolar Uma treta ali Olha só Tá rolando uma treta Entre eles E eu tô aqui no meio Quase morrendo Vamos jogar De novo A granada Olha só É granada Eu falo granada É a mina Olha Olha Já tá lascando ele ali Olha isso Vamos colocar aqui Novamente Vamos aproveitar Que ele ficou paralisado Olha só Os caras são 31 amarelo Ok Vamos deixar encher aqui Não vamos moscar Dá pra jogar Uma granadinha Normal ali Toma Ok Ok Já temos granada Granada Olha só Temos Temos a mina Essa daqui Builds Para o meu Para o meu Para o meu Para o meu O meu Para o meu Para o meu E também Testado Aqui pra vocês Verem os defeitos E até o próximo vídeo com mais uma dica que eu vou trazer aí pra vocês, beleza? Nico Karloff aí com vocês. Falou! Olha só, próximo vídeo vou estar mostrando pra vocês como farmar créditos Fenix rápido e fácil. Até a próxima! Tchau, tchau!